Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos mostrar um instrumento muito pouco divulgado por aqui. Trata-se da ponta diferencial para o ciloscópio. Essa daqui é da Mixig modelo DP 1007. Nós vamos ver onde usamos essa ponta, qual utilidade, como ela funciona, ok? Então ela vem nessa maletinha aqui ó, dentro da caixa, maletinha bem firme, bem resistente e aqui nós temos a ponta diferencial, que é essa daqui e vários acessórios que vem pra você poder ligar no seu ciloscópio. Então vamos lá, antes de analisar aqui essa ponta, entender como ela funciona, pra que que eu quero uma ponta diferencial no meu ciloscópio? Bom, são várias as aplicações. Primeiro entender o que que ela é. A ponta diferencial é um instrumento ativo, ou seja, ele precisa de alimentação, ele vai ser ligado no seu ciloscópio no lugar da sua ponta de prova tradicional, sua ponta comum de osciloscópio, né? Que a gente chama de single ended probe, né? Que é a ponta única, de de única saída. A ponta diferencial, ela vai fazer medidas flutuantes, ela não vai estar referenciada ao terra, como estão todas as provas ou noventa por cento das provas, das pontas de prova que você tem hoje em osciloscópios. Os osciloscópios, a gente já falou isso lá atrás, eles não são isolados. Os osciloscópios, ao contrário dos multímetros, não fazem medidas flutuantes, ou seja, você quando mede uma determinada tensão num ponto do circuito, com osciloscópio, você mede sempre em referência ao terra. Lembrando que a carcaça do BNC que tem no seu osciloscópio, estão tanto do canal um, dois, três ou quatro, quantos canais estejam, elas estão interligadas e todas aterradas. Portanto, a referência de medida de tensão de amplitude de uma, de um sinal no osciloscópio vai ser sempre referenciado ao terra. Isso pode ser um problema. Primeiro problema é aquele tradicional que o pessoal tem medo de fazer medida de rede elétrica com osciloscópio, sabendo que você pode botar o osciloscópio em curto ao medir num determinado ponto da rede elétrica, estando o seu osciloscópio aterrado, que deveria estar por vários motivos. Primeiro, por segurança, segundo, pra reduzir o índice de ruído no seu osciloscópio. Então, é bom ter um osciloscópio aterrado. O problema é esse, você não consegue fazer medidas diferenciais e você ainda corre o risco quando você vai medir uma área junto à rede elétrica que você pode botar o osciloscópio em curto. A ponta diferencial evita isso. Primeiro, ela isola completamente o seu osciloscópio do terra. Ele não tem terra, ele faz uma medida flutuante, ele transforma a sua entrada em flutuante. Portanto, não vai ter mais uma garra aqui. Vão ter duas pontas e você vai medir a diferença do sinal entre uma ponta e outra. Isso é muito útil pra fazer uma série de medidas. Além disso, ela acrescenta algumas melhorias no circuito. Normalmente, as pontas diferenciais tem uma altíssima impedância de entrada maior do que a do seu osciloscópio. Portanto, ela vai gerar uma carga muito baixa em cima do do circuito a ser medido. Normalmente, um osciloscópio tem uma impedância de entrada de um mega e essas pontas podem ter até oito ou dez mega de de impedância de entrada. Então, ela vai pesar muito pouco. Aqui dentro tem um circuito amplificador diferencial de altíssima impedância de entrada. Além disso, esse modelo aqui, por exemplo, ele é de alta tensão. Então, ele introduz um atenuador de vezes cem. Há modelos que têm vezes duzentos e até mesmo vezes quinhentos. Esse modelo não chega tanto. Ele é um modelo mais simples, portanto, mais em conta também e ele vai até tem um vezes dez e um vezes cem. Você pode usar essas duas atenuações. A tensão máxima de trabalho dele em vezes cem é setecentos volts, sendo que ele é cat um e cat dois conforme a tensão de uso, OK? Então, você tem aqui setecentos volts de entrada. Em cat um, você pode trabalhar com uma entrada até mil volts. Em cat dois, até seiscentos volts como tensões máximas ideais e com limite máximo de setecentos, conforme diz aqui o fabricante, tá? Quais são as aplicações, então, dessa ponta diferencial? O que que eu posso usar? Normalmente, você vai usar, por exemplo, em reparo de fontes chaveadas, onde você tem a parte do primário que não está isolado da rede elétrica. Você vai usar em conversores de CDC que também não estão isolados, de alguma forma, você precisa fazer medidas, não necessariamente com a rede elétrica, mas você precisa fazer medidas diferenciais que não tenham referência à terra, ou seja, medida de um ponto ou outro. Vou mostrar um exemplo agora aí no circuito, onde você poderia fazer essa medida. Você pode fazer medida, uso também medidas em inversores, muito comum fazer inversores em drivers de motores com ponte H, onde você tem a saída ali diferencial, ela não está referenciada à terra, então, você pode medir ali diretamente. Que mais? Sinais digitais de alta velocidade, sinais digitais de alta velocidade, sinais seriais. Normalmente, você tem os sinais com saída diferencial e você precisa ver o sinal ali não referenciado à terra, aí você usa também uma ponta desse tipo aqui pra fazer a a sua medição, ok? Então, tem várias aplicações com uma ponta diferencial, ainda mais uma ponta diferencial de alta tensão, como este modelo aqui. Algumas com os pontos interessantes. Uma característica típica de uma ponta dessa também é a chamada alta rejeição em modo comum. O que que é isso? Bom, alta rejeição de quê? De ruído em modo comum, que é aquele ruído que aparece nas duas vias que você tá medindo, você vai medir sempre referente a um determinado ponto, né? Então, você tem o primeiro ponto da medida e a referência pra você medir a diferença de um pro outro. Uma ponta dessa eh ela rejeita o modo comum, ou seja, aquele ruído que tanto aparece num lado da medida quanto do outro. Isso normalmente eh em osciloscópios eh tem valores inferiores a uma ponta dessa daqui que ela consegue uma alta rejeição em modo comum. Isso é muito interessante, é uma característica muito importante nesse tipo de ponta. Bom, eu pedi essa ponta aqui lá da Banggood, ela é interessante que essas pontas sempre foram muito caras. Às vezes uma ponta dessa mais sofisticada chega a custar mais do que um osciloscópio comum, um osciloscópio de de entrada, por exemplo. Então, quase ninguém tem uma ponta dessa a não ser que você tenha uma aplicação eh muito específica. O que que acontece é que hoje as fabricações de pontas mais simples caíram sensivelmente o preço e acabaram ficando acessíveis pra algumas pessoas que tem necessidade de uso. portanto, vale a pena em muitas situações pra garantir a integridade do seu instrumento, do seu osciloscópio, permitir as medidas precisas, porque muitas vezes você tá medindo com referência ao terra e tá fazendo a medida errada. Você tá medindo num circuito, por exemplo, um MOSFET lá que você quer medir entre dreno e e source, por exemplo, uma uma medida diferencial entre os dois pontos, sendo que o dreno não está ligado a o sócio não está ligado diretamente ao terra, ele tá flutuante ou ele tá ligando em uma outra parte do circuito. Se você medir com o osciloscópio ali, você vai medir errado, certamente você vai medir errado porque o osciloscópio vai fazer medidas referentes ao terra. Com uma ponta diferencial, você vai medir o valor certo. Então, evita também de você fazer medidas erradas em alguns tipos de circuitos. Vamos fazer alguns testes aqui, fazer umas medidas no osciloscópio pra ver como é que ela funciona. Antes disso, só mostrar aqui que ela vem com alguns acessórios muito interessantes, né? Ela vem com as canetas, as canetas você vai plugá-la diretamente aqui. O ideal é sempre que a conexão seja mais curto possível pra evitar ruídos, né? Principalmente em altas frequências. Você pode ligar uma caneta aqui ou outros tipos de conexão, tipo garra, garra jacaré, esse tipo de conexão ou esse outro tipo de garra também pra você fazer uma conexão em algum ponto distante do seu circuito, né? Você vai conectar aqui também. Bem legal, ela vem com esse conjunto vem duas de cada, obviamente, né? Uma vermelha e uma preta pra esses três tipos de conexão ou a caneta ou a garra comprida ou o jacaré, ok? São esses os acessórios básicos que ele vem. Uma alternativa que eu sempre usei antes de ter uma ponta dessa é a seguinte, você pega um osciloscópio de dois canais, você pega o canal esquerdo e o canal direito e usa os dois canais pra fazer a medida diferencial. Então, essa ponta aqui, por exemplo, eu vou colocar num ponto de medida e pra medir o valor diferencial, vou pegar a outra ponta do segundo canal e colocar no outro ponto de medida. Ou seja, eu vou ter uma medida diferencial daqui pra cá, tá? Eu vou medir de um lado pro outro aqui e aí eu vou ter os dois sinais na tela do meu osciloscópio. Aí eu vou usar a função matemática de subtração em que ele vai subtrair o canal um do canal dois ou vice-versa e vai chegar ao meu resultado com a forma de onda e a amplitude diferencial naqueles dois pontos. Isso substitui a ponta? Sim, de uma certa forma, sim. Mas ela é menos preciso e mais sujeito a interferências, tá? A rejeição em modo comum ali é baixa e a precisão não é a melhor. Até porque eu vou aplicar uma função matemática, eu vou medir através de dois canais distintos, então não é o ideal. Seria uma saída alternativa pra alguns tipos de medidas diferenciais. O que acontece é que com essa ponta, você não gasta um canal, né? Então você continua tendo o segundo canal disponível pra algum outro tipo de sinal comparativo e faz a sua medida diferencial usando apenas uma porta do seu osciloscópio, OK? Então vamos dar uma ligadinha, a gente volta aqui já mostrando na na tela o sinal dessa desse modelo. Lembrando que esse modelo todo modelo de ponta também tem uma banda de passagem, então essa daqui é de cem MHz, então ela até cem MHz ela trabalha e e ela tem outros modelos no mercado do mesmo fabricante, tem um manualzinho aqui dela, os modelos por exemplo DP dez mil e treze e o DP e o DP vinte mil e três que permitem por exemplo atenuações maiores de até quinhentos X e até dois mil X no caso da vinte mil e três, OK? isso pra você trabalhar com tensões bem mais elevadas, né? Permitindo por exemplo cinco mil e seiscentos volts, isso pra quem vai trabalhar com alta tensão, existem pontas específicas pra isso. Essa aqui é de uso geral pra eletrônica, então ela não precisa de uma tensão tão elevada, né? Então ela vai medir aí até setecentos volts que é bem razoável, tem uma ótima rejeição de modo comum aqui pelo segundo manual aqui na faixa de maior que oitenta menos oitenta DB até cinquenta hertz e depois até cem megahertz que é o topo de escala menor que menos quarenta DB, né? Bastante razoável aqui e a impedância dela na faixa no modo diferencial é de oito mega de entrada e no modo single ended, né? Quer dizer, se você usar um ponto só, quatro mega. Bem bacana, tá? O consumo é bem baixo, é um vírgula vinte e cinco, um vírgula vinte e cinco watts e você pode ligar através do cabo USB que veio nela diretamente na porta USB do seu osciloscópio. Quase todos os osciloscópios digitais hoje tem uma porta USB na frente. Você alimenta direto, não precisa de fonte especial externa, OK? Bom, pessoal, seguinte, pra ligar eu vou usar aqui a porta do meu osciloscópio, essa porta frontal aqui USB. Então eu vou alimentar ele direto pelo osciloscópio mesmo. Não tem problema, aqui ele já vem com cabinho, botei aqui, ele ligou, acende o ledzinho aqui em dez X, tem cem X, você apertar cem X, ó, ele faz um barulhinho de um relé interno e aumenta a atenuação pra cem X. Vou deixar em dez X. Uma recomendação do manual é que você ao tratar sinais de frequências mais altas, você faça uma trança aqui nos fios de entrada, você faça dessa maneira pra diminuir ainda mais a questão de ruído em modo comum. Recomenda também que você não faça nenhum tipo de extensão nesses cabos, que use eles o mais curtos possíveis, mas caso precise você estender, que você faça com eles do mesmo tamanho, tá? Tirando aqui os as tampinhas e vou inserir as pontas. Eu vou usar essa daqui que é mais simples, tá? Tá aqui ó, aí ficou o meu par de pontas diferenciais, vou tirar essa proteção, olha que interessante, ele tem um tipo de um plug aqui na na entrada, OK? E tá aqui o meu vou botar um sinal aqui senoidal, um megahertz pra gente dar uma apreciada se tem alguma distorção, tá? Vou botar aqui aqui fazendo a medida e puxando aqui a saída ó, faltou um detalhe aqui ó, obviamente tem que ligar a ponta, né? Eletrônica é uma coisa muito complexa, não pode esquecer de nada. Ligando a ponta aqui, no canal um, vou pedir pra fazer um alto setup e tá lá, temos a nossa onda, um megahertz cravado, dois volts, deixa eu ver se eu tô com o multiplicador certo aqui, dez X, OK, dez X, exatamente, e dez X aqui na minha ponta. Ah, vamos aumentar aqui a frequência pra dez megahertz e botar aqui perfeito, dez megahertz cravado lá, sem distorção nenhuma, eu tô fazendo uma medida diferencial, tá? Não tenho nenhum circuito aqui pra mostrar no momento, mas vou mostrar aí exemplos em pontos de circuitos que você pode usar essa ponta e vamos pra finalizar, isso aqui é só pra mostrar que não há nenhuma distorção, vamos botar até uma uma frequência mais alta aqui, vamos a cem megahertz, vamos tentar o máximo. aqui, deixa eu diminuir um pouco essa amplitude, OK, um pouquinho de ver se a gente consegue um sinal mais limpo aqui. OK, cem megahertz cravado, pequeno ruidinho aqui nas extremidades, mas eu tô no limite da ponta. Então, ela responde a frequência, OK? Vamos fazer uma medida agora que o pessoal tem medo de fazer, que é aquela medida da rede elétrica. O meu vou ligar direto esse cabo lá na tomada e a gente vai medir aqui as extremidades. Eu botei essa garra aqui, porque a gente pode botar aqui, ó, facilita a conexão, vamos botar aqui, primeiro, aqui no segundo. Uma coisa importante, até setenta volts, você escolhe dez X de atenuação, acima de setenta volts, setenta e um até setecentos volts, você escolhe cem X de atenuação, tá? Essa é a recomendação do fabricante. Vou plugar lá direto, eu já coloquei aqui o meu em cem X pra ele calcular o valor correto, tá? Vou ligar direto na tomada. OK, temos aí a cenóide, valor RMS cento e dezoito ponto oitenta e três volts, tá correto? Atenuação de cem X. OK? Então, medindo adequadamente a nossa, o nosso sinal da rede elétrica sem riscos para o seu osciloscópio. Já que eu posso ligar em qualquer posição ali do neutro ou da fase porque pro osciloscópio vai ser totalmente transparente, mesmo com o meu ponto aqui na carcaça do BNC aterrado. OK, pessoal, eu queria mostrar esse equipamento pra vocês, talvez muitos não conhecessem ainda ou conhecessem, mas não sabia como era utilizado e em que aplicações a gente utiliza, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu deixei o link aqui embaixo, quem tiver interesse dá uma olhada lá. Ela é uma das pontas mais em conta que tem no mercado porque as as pontas antigas aí, as que eram feitas antes pelos grandes fabricantes, pontas da Tektronix, pontas da Ageland, que agora é a Keysight, entre outros fabricantes, custam muito mais, são pontas muito mais sofisticadas e mais caras. Agora, é uma ponta bastante decente, com características bem interessantes por um preço muito mais acessível do que eram aquelas pontas no passado. Ainda é um, digamos assim, um acessório especial, né? Que deve ser usado em algumas situações, mas muito interessante pra você continuar com o seu osciloscópio aterrado e protegido contra qualquer problema de medidas em circuitos que tenham algum tipo de conexão direto com a rede ou a necessidade de medidas diferenciais que não tenham referências ao terra, ok? Essas, então, são mais importantes ainda. Ok, pessoal, não deixem de marcar o like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e marque o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.